Vamos botar o lixo lá fora, né amor? Dar uma arrumada nessa bagunça aqui, meu povo. Xô, ninha da mãe! Olha! Vamos dar uma arrumadinha aqui, meu povo, que a bagunça está grande. Ó! Está uma bagunça, né, meu povo? Aqui, ó, meus salões. Meu cordão. Ô, meu cordão não, é meu óculos. Eu não tenho cordão. Aqui, ó, que boa, vou limpar aqui, tá uma baguncinha. Aqui eu botei esse pano aqui na caixinha. Pega o meu ciotinho. Aqui a cozinha. Como sempre, meu povo, é apertadinha, né? Mas aqui é o cenário da minha comidinha. Vou dar uma arrumadinha aqui, né? Tem que ter que filmar, né? Aqui é o quintinete onde eu moro. Aí eu gosto de louvar também, ó. Eu tenho... Aqui é o escuro que eu guardo. Eu não tenho guarda-roupa ainda. Eu não tenho mesmo ainda. Eu vou comprar um dia, né, meu povo? Não sei quando. Que é pra mim cantar e louvar a Deus aqui, ó. Aí, quando eu pego o microfone, eu gosto de louvar. Amanhece até o dia. Passa até a madrugada. Né? É, a gente tem que louvar a Deus. As coisas. É assim, gatinho espalhado, meu coelhinho tá debaixo da cama, meu povo. Ó. Aqui é minhas coisas, tudo simples. Né? Mas com fé em Deus, né, meu povo? Um dia Deus abençoar que eu vou ter uma cozinha pra mim fazer. Comprar, né, um dia um lugar pra mim, uma minha cozinha, né, com a ajuda de vocês, né, com a ajuda da... É... Que vocês me... Dessa oportunidade de... É... Porque eu creio que a oportunidade nossa tá nas mãos dos nossos seguidores, né? Pra gente poder comprar uma terrinha, ajudar. E eu também não quero ser egoísta. Eu quero ajudar, sim, também os meus... Os meus seguidores, né? Quando eu tiver bem equipado, né? Com a cozinha. Porque esse fogão aqui só tá funcionando muito bom. Tá esse e esse. Né? Aí, essas aqui não funcionam. E eu gosto muito de fazer minhas comidas. Eu queria fazer muitas coisas boas, entende? Mas aí eu não tenho uma mesa aqui, a cozinha é pequena. Aí eu tô morando aqui porque eu não tenho outro lugar pra morar mais... É... Melhor, porque é um... Ah, o aluguel são caro demais, meu povo. Muito caro, entende? E eu sou um pouco doente, né? Adoencio no meu derrame. Né? Aí... Tô pedindo mesmo assim, sabe? Força dos meus seguidores pra mim compartilhar minha história. Né? Minhas coisas que eu louvo. Eu adoro. Eu falo do amor de Deus. Né? E aí eu peço muito força mesmo a vocês pra mim ter um vídeo viralizado. Né? Pra mim poder comprar alguma... Mascorra pra mim e fazer um tratamento, né? Por causa dos meus problemas que eu sinto. Vimos, amorezinho. Amo todos vocês. Aí é que nós vamos arrumar tudo. Aqui é onde eu boto minha roupa. Né? Eu gosto de arrumar tudo, tudo detalhista. Quero ser real. Não é histórias. É reais sempre. Né? Beijinho, beijinho pra todos meus seguidores.